Sobre gênero e educação física e licenciatura. Pode passar. Pode passar mais um. Primeiro, começando com o que é gênero. Segundo lance, gênero é algo social e psicológico. É algo que tem a ver com isso. No caso, como você se enxerga, como você quer se enxergar psicologicamente e como você gosta de ser. Já a sexualidade, segundo os termos do próprio artigo, é mais a condição de nascença, sexualidade indivíduo do sexo. Pode passar mais um. A Universidade IFCE fez uma pesquisa para descobrir o que os alunos achavam sobre gênero e educação física e licenciatura. E essa pesquisa era baseada em fazer uma pergunta, e sobre essa pergunta, receber três palavras com respostas e ordenar por ordem de importância entre os alunos. Pode passar. A pergunta é, para mim, o gênero da educação física é? Os alunos já estudaram um acordo em prioridade entre A, B e C. E foram assimilando as palavras semelhantes ou com significados parecidos para conseguirem ter essa resposta só e ordenar cada uma delas. A A, a mais votada, foi gênero, é cultura e biológica. A B, gênero, é diversidade e individualidade. E C, gênero, é formação, adjetivo e outros. Vamos começar com o gênero, é biologia ou cultura. Muitas pessoas responderam como se gênero fosse algo cultural. É de uma cultura, na educação física, não deixar a mulher jogar em torres cortes. Ou então, que as mulheres ou a diversidade não têm capacidade de jogar junto com os homens pelo físico, pela própria biologia. Mas isso foi desmentido falando que isso só é importante em esportes de alto rendimento. Na licenciatura, não. Não é de alto rendimento. Não faz sentido você separar homens e mulheres em um jogo de futebol quando as crianças têm seis anos. Todas elas são por igual ali. Não é como se treinassem todos os dias ao ponto de um físico fazer uma grande diferença. Pode passar. E o cultural vai muito de costume. Só que os costumes também podem ser indícios, como devem. No caso, vai o profissional da educação física fazer essa integração. Tanto que a educação física na licenciatura é feita para cada biotipo conseguir fazer tal atividade. Tem que ser adaptado para isso. Pode passar. Diversidade e individualidade. Esse tema foi muito usado praticamente durante a segunda manifestação feminista. Quando o físico já não era mais o suficiente para explicar por que outros gêneros ganhavam menos que os homens. E também a palavra individualidade é algo que, pelo menos dessa vez, é a minha opinião. E também está no artigo, mas eu dei uma adotada na minha opinião. Não é uma palavra tão legal, sabe? Você está tratando a pessoa como um indivíduo isolado. Já a palavra diversidade é o que mais compõe. Porque a pessoa é um semelhante a você. Ele só tem as suas diversidades. E tem outros iguais a eles. Ele não é uma pessoa à parte. Pode passar. E gênero, formação e adjetivo. Gênero, formação e adjetivo. É o que passou mais longe. Realmente só faz definição na palavra. Mas o conceito não. Não foi uma resposta muito adequada. Sobre isso de gênero, foi aconselhado ou não aconselhado? Foi definido que você ser chamado como você gosta, você ser quem você é, você ser tratado como deseja, ajuda muito no social, na saúde física, na saúde mental. Você é campeilíssimo que você é. E é isso. Pode passar. No resultado da pesquisa, essa parte é doleza, desculpa. Como observado, vemos que na matriz curricular o tema de gênero não é abordado de forma adequada. Identificamos a dificuldade em constituar o que é gênero, relacionado ao termo com a educação física e compreender gênero como uma construção social. Isso que a maioria dos pesquisadores ainda associam o gênero com base em determinantes biológicos, confundindo no conceito. Por outro lado, parte do tema gênero como identidade, por sua vivência fora da academia. Por fim, se faz necessário que o repetido curso de educação física construa uma matriz curricular que favoreça as discussões sobre gênero, além de um tema transversalizado em algumas disciplinas. A inserção da temática gênero nas disciplinas ou na construção de uma disciplina específica possibilita aos licentes o acesso às ferramentas necessárias, a interação pedagógica e relaciona os conteúdos de ensino e as questões de gênero, contribuindo para a superação de trágicas sociais que se pautam em seriotipos de preconceito, ainda presente na sociedade na escola. É isso. Faça mais. As perguntas. No guia que o senhor mandou, pediu para você fazer três perguntas. E eu pediu para vocês três. Você vai ter um pacote. É mais algo pessoal, eu acho que sobre esse tema é melhor ensinar a pensar, sabe? Quais razões vocês têm sobre gênero na educação física e licenciatura? Qual a sua visão? O que vocês acham? Acha que é útil a separação de gênero? Acha que é útil tratar com diversidade? Qual a opinião? Eu acho que não, que nem você disse na sua apresentação, que quando você está fazendo educação física, no caso, na escola, ela... Tipo assim, não tem uma concorrência, não é como se você estivesse praticando um esporte de alto nível. Então, tipo, não tem por que você separar, já que você está fazendo aquilo com uma forma de lazer, uma forma de você ensinar brincadeiras ou esporte, que nem você falou, crianças, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre sofri muito com isso, com a igreja própria, porque eu sempre gostei muito de jogar bola e na minha escola nunca tinha menina do suficiente. Então, ela era menina boa e menina do futebol, eu não tinha, eu era a única menina que jogava com os meninos. Nunca comem problema, no caso, para os meninos, mas sim para o professor, porque ele ficava com medo de eu me machucar, só que, tipo assim, como a gente gostaria de ver isso, não, eu fico junto comigo. Eu não tenho por que ser tão pesado, saco, então, assim, eu concordo com o que você disse, que não deveria existir essa separação entre educação física e ciência pura na escola, porque todos deveriam praticar esse esporte todos juntos. Eu concordo, eu acho que vai muito da adaptação profissional, por exemplo, a Raquel, quando viu que as meninas ficavam com a capacidade, logo assim falou, só as meninas fazem cestas. Ou então, vai adaptando a aula para todos os que programam. Mais alguém? Em competição entre alto desenvolvimento, diversidade de gêneros deve cobertir juntas? E por que? Em esporte de alto rendimento, deve premissa entre homens e mulheres? Sim. Ah, depende do esporte. Eu acho que, por exemplo, uma luta, Você vai colocar o meu nome na mulher que é uma garota. Com certeza que não é, por favor. Tipo, Só uma pergunta, O senhor pergunta, por que não? O que tem diferença entre homens e mulheres que batem pra caramba? Mas o homem, Você não pode colocar uma mulher despejada como um caralho? Pesa da parte. Então, mas ele tem peso, o tempo de peso, certo? Ou mulher, então, tipo assim, Se for mulher com um homem, Então, você tem que ter o peso igual. Que é assim que funciona. Super machista. Só, tipo assim, Eu acho que um homem tem muito mais força que a mulher. É que chama aquela coisa de pente. Mas, professor, eu entendo o que eu quis dizer. Tem coisas que são exceções. Tipo assim, Você pode encontrar Uma mulher que consegue Entre 10 mulheres, Uma que consegue Ser se destacando No sentido de força. Mas é exceção, Não é um padrão, entendeu? Então, o padrão das mulheres É ser um pouco É questão física De força E questão dos homens É ser menor. Então, tipo assim, Tem esportes que, na minha opinião, Poderiam ser mistos E ficariam muito melhores Se fossem mistos. Mas nem todos, entendeu? É, pelo menos é o que eu acho. E o que ficaria, vamos dizer assim, Mais justo Na questão Para todo mundo conseguir competir De uma forma saudável. Então, um comentário rápido. É O que vocês estão vendo Nos esportes atuais É decorrente de uma visão Que deve ter, sei lá, Mais de 100 anos. Ou seja, lá no século final Do século XIX Se estabeleceu A maior parte dos esportes modernos E a partir da visão Que se tinha na época Se instituiu Como que esses jogos Deveiam ser As suas regras Em termos gerais, né? Lógico que tiveram evoluções No transcorrer do tempo Mas perto do tebol Voleibol Basquetebol Todos eles foram criados Ali no final do século XIX E vem de lá pra cá Daquela forma Só que Se nós entendermos Que a sociedade Não é a mesma Que já houve progresso E já houve evolução De alguns aspectos Será necessário pensar Novos esportes Ou adaptação Aos esportes antigos E aí acho que Essa temática Do jogo misto E aprender A lida A força masculina Com o jeito A habilidade feminina Coisas do tipo Terá que ser reconstruído Ou de fato Construído do zero Eu diria até mais Com essa questão Da diversidade De sexualidades Alguém saberia me dizer Quantas identidades sexuais Existem no momento? E aonde localizar Essas identidades sexuais Nesse quadro amplo De uma separação Entre homens e mulheres Tem diversas identidades sexuais Que não são Ou seja, nem todos os homens São iguais Nem todas as mulheres São iguais Então Essa temática Vai precisar ser pensada Pela geração do século XXI Porque se vocês não fizerem Tenderão a ficar Escravos do século XIX Manter E aí a gente está vendo O refluxo disso Com o discurso Dentro de sugeria O machismo A violência E outras coisas Que são discursos Do século XIX Que estavam aí nas ruas Até esses dias Se é que Se encerraram Então Ou a gente passa De fato Para o século XXI Ou a gente vai ficar Amarrado ainda Aos séculos anteriores Mas tem Pessoas querendo Me fazer comentários Só antes de vocês comentarem Tem uma pergunta Que você quer fazer ainda Faltou A última Que é exatamente sobre isso Quais esportes Abre a integração Em alto rendimento De A integração de gênero Quais são os esportes Atualmente Que permite O misto O jogo misto Eu acho que Revolver O professor Atletico O oficialmente No revisamento De gatação Não A pergunta é essa Quais são os esportes Que oficialmente Homens e mulheres Participam Acredito que Tentando responder As duas perguntas Eu tenho exemplo Na academia Projeto social Para participar Existem níveis Mais elevados De graduação Isso não Não deixa muito específico De que Nossa É porque a mulher Não vai conseguir fazer É porque o homem Não vai conseguir fazer É porque Do gênero X Vai conseguir fazer É totalmente diferente De às vezes Você Ter uma criação Voltada Ao esporte Né A algum esporte Específico E você não ter Uma criação assim O que acontece No jiu-jitsu Tem Onde eu Participo Tem uma faixa preta Que Eu faço 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 E não consigo Pegar ela E detalhe No jiu-jitsu A gente trabalha Onde que Não tem que fazer a força Uma biomecânica É faça a força No momento que tem que fazer Então assim Existe A forma da gente Treinar Com toda a mistura E também Nas competições Agora É a transição Do século XXI Porque A gente pode mudar isso Mas ainda É um impasse Nessa transição Eu acredito que A gente tem Muita coisa Para ser discutida Criar categorias E também Intensificar Nas mídias sociais Tudo que a gente Pode fazer Colocando respeito Ao ser humano A pessoa As categorias No fundo é isso Vocês têm uma grande oportunidade Na vida Com a pandemia Com tudo De começar A pensar Uma nova concepção De corpo Ou concepções De corpo E uma nova educação Física Para a frente Mas Estou Estou Atenção Nós estamos Colando Do tempo Para essa apresentação E só para responder A pergunta O índice de aventura Na natureza É isso? É Então tem uma série De atividades Já está rolando Então prestem atenção No caso No caso Do princípio de aventura Tem que necessariamente Ter os componentes A mulher E o homem Juntos E não pode chegar A equipe Um na frente Ou chega todo mundo Ou a equipe zero Então acho que vale a pena Prestar atenção nisso Mas lamentavelmente Eu vou me desculpar Para todos e todas Não tem como A gente seguir Porque nós temos As três seminárias E o tempo está passando Tá bom gente? Então obrigado Obrigado